Música 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 É, só no mesmo, mais um reporte Simaga Não, não tem nada disso aí não, porra Lucas Vamos rapidão Oficialmente é um policial Então, se precisar, eu ativo Os policiais da armada que eu possa atirar, ok? Música 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 F***ed and drank all night I did all alright Had no need to fight Tonight Cast me far away Play these little games Acting all okay Today, today Cast me far away Play these little games Acting all over Today, today Tchau, tchau. Tchau, tchau.